Agora sim, ó. E aí, André? Ficou da hora agora o aquário. Ixi, até os peixinhos ficam mais alegres agora. Ó o refugião aí, ó. Trabalhando aí todo vapor. Sem vazamento e tal. Vamos dar uma reformulada nesses caninhos aqui e tal ainda. Embaixo de teste ainda. Mas, ficou muito show, cara. Então, vamos lá.